Olá a todos meus queridos e minhas queridas do Signo de Gêmeos, vou fazer a vossa mensagem referente a amor, relacionamentos, estejam vocês no relacionamento ou em separação, lembrem-se ao leitoras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Antes de iniciar a mensagem estou a dar este recado extra, lembrem-se que são leituras gerais e eu firmo isso ou reafirmo isto desde o início das mensagens. Não é uma leitura privada gente e às vezes que aconteceu nos últimos, nas suas últimas semanas, pelo menos houve dois comentários que eu li que eu acho que foram um bocado excessivos. Lembrem-se que são leituras gerais, não são leituras privadas, não é o mesmo que pegarem cartas ou tirarem cartas para uma única energia. Por isso é que eu digo sempre no início do vídeo, escutem, enquadrem, se não ressoar soltem ao universo, porque são leituras gerais e pode nem tudo ressoar ou nem ressoar com todos. Se sentirem necessidade de clarificar mais a fundo a vossa situação, não hesitem em procurar alguém que vocês confiem para que tire cartas únicas exclusivamente para a vossa energia, que aí a energia é só vossa, a situação é só vossa e aí vocês terão todos os direcionamentos necessários e possíveis. É só uma à parte para que não lancem a frustração, porque foi frustração e eu sei que às vezes as pessoas têm frustrações, mas os outros não são obrigados a ter que agarrar com a vossa frustração, certo? E o que eu sou é o canal de comunicação e eu comunico aquilo que me mostram e nada mais do que isso, por isso vocês enquadram, não ressoa solta, se ressoa melhor ainda, mas mesmo a ressoar, que foi o caso que aconteceu, ressoou e mesmo assim a pessoa achava que se calhar eu tinha que dar mais clarificação ou alongar o vídeo, os vídeos já são tão extensos, tão extensos, gente, tão extensos e eu não faço isto única e exclusivamente, eu trabalho, eu tenho um trabalho, por isso peço realmente um pouco mais de compreensão, um pouco mais de compreensão. Às pessoas que procuram consultas privadas, abaixo do vídeo vocês encontram o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot, através destes dois contatos vocês entram em contato direto comigo e obtêm todas as informações referentes às consultas, ao curso, aos outros tipos de serviços disponíveis, às peças de tarot que eu vendo que têm a ver com os arcanos maiores, as runas dos arcanos maiores e as runas dos arcanos menores, são só os arcanos, não, as runas grandes e as runas pequenas só dos arcanos maiores. Vocês podem perguntar qualquer informação, qualquer informação, eu não me importo de vos responder a qualquer situação. Quero também agradecer do fundo do meu coração a todos vocês pelo vosso apoio, vosso carinho, a vossa participação através dos likes, comentários e partilhas no canal do YouTube, gratidão profunda, porque é através da vossa interação e da vossa ajuda que o canal se mantém e também proporciona que estas mensagens alcancem outros seres de luz. Eu vou utilizar todos os materiais que estão em cima da mesa. Vamos dar então início à vossa mensagem. Vamos primeiramente invocar os nossos queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe e em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostrai-me, por favor, mensagem para as gêmeas e o seu ser de luz. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, crevinhos, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e que eu não seja mais que o veículo da comunicação. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Eu vou retirar por um bocadinho os decks e vou começar com as lunas, porque as lunas são os arcanos maiores e serão as energias principais para vocês, para o vosso ser de luz e para a espiritualidade. A espiritualidade é para os dois, porque a espiritualidade, quando traz o conselho, é à vossa situação, a ambos. Eu vou-vos colocar no cristal verde e vou colocar o vosso ser de luz neste meio, ou chacros, mas ele é meio avermelhado, ou nota-se mais o avermelhado. Mas se sentirem que as energias estão invertidas, vocês podem invertir. É só mesmo para eu me orientar, ok? Vamos ver então as lunas para vocês. Eu vou tirar primeiramente a espiritualidade. Temos-lhe pendurado na espiritualidade. Esta mandala que eu vou fazer, eu aprendi com o meu querido César, que ele me ensinou e eu quero agradecê-lhe por ter partilhado a sua sabedoria, não é? Bem, no vosso pensamento, vocês têm os enamorados. Nos vossos sentimentos, vocês têm a lua. E na vossa atitude ou ação, o imperador. No vosso ser de luz, na mente, existe a estrela. Vamos colocar cá dentro. Nos sentimentos, a justiça. E a nível de atitude ou ação, a morte. Ok, vou colocar os restantes aqui do lado e vamos então dar início. A nível da energia da espiritualidade, como eu digo, a espiritualidade é para ambos. Para ambos, eu aconselho para a vossa situação, para o vosso relacionamento. Há aqui a necessidade, é quase como se este momento ao qual vocês estão, houve-se uma necessidade profunda de parar para pensar. Porque o dependorado é uma carta de pausa, mas é uma pausa temporária. É uma pausa para a gente conseguir ver melhor a situação, tomar as melhores decisões, ver que caminho tomar ou que rumo tomar esta situação na vossa vida. Mas é realmente a pausa necessária. Há uma pausa necessária. A nível de vocês, vocês têm na mente, enamorados, sentimento, a lua e nas atitudes, o imperador. Primeiro de tudo, com as atitudes do imperador, é como eu senti-se vocês tentarem encontrar a lógica, a liderança, a planificação, é quase como se houvesse aqui o querer tomar controle ou ter um controle sobre a situação. A nível dos vossos sentimentos, há algo aqui que vocês podem não estar totalmente a comunicar de uma forma clara. Porque a lua nos vossos sentimentos mostra ou sentimentos ou comunicações ou projetos às quais não estão totalmente comunicados, porque fala de um certo segredismo de guardar para vocês. A nível da vossa mente, a tal escolha. Porque os enamorados é aquela escolha importante que a gente sabe que tem que fazer e muitas das vezes é aquela escolha em que a gente tem que botar em equilíbrio a nossa mente e o nosso coração. Porque às vezes a mente diz uma coisa e o coração diz outra. Já o vosso ser de luz, ele ou ela tem uma energia de querer restaurar, de querer curar, de querer equilibrar e de querer trazer algum tipo de transformação à vossa situação. Porque a nível da mente tem a estrela, coração, justiça e a atitude, a morte. A nível da mente é clareza, a consciência que há necessidade realmente de trazer algum tipo de cura, algum tipo de solução à vossa situação. Os sentimentos podem mostrar aqui o tentar equilibrar ou manter o equilíbrio, mas aqui é mais restaurar, sou sincera, mais restaurar o equilíbrio emocional, talvez em si, para que depois consiga então equilibrar o lado emocional ou que lhe ajuda a acalmar a poeira na vossa situação. Porque a nível da atitude, a morte é que, como eu digo, é quando a gente realmente quer fechar o ciclo, o ciclo confuso e transformar, melhorar, trazer melhoras. Vamos ver o que é que eu quero dizer. Mas também pode haver aqui outra situação, porque a morte, a nível das emoções, a nível da atitude e as emoções com o julgamento, pode mostrar aqui alguém que necessita de fazer esta separação ou que sente que precisa desta separação para poder curar. Claro que isto não estão todos no mesmo sentido ou na mesma jornada, por isso é que eu digo que pode haver aqui ou tentar realmente equilibrar a situação e trazer um ciclo novo com transformação, com cura, com soluções, mas também pode haver aqui outro grupo que a solução, ou que pensa que a solução será melhor a separação. Mas volto a repetir, a espiritualidade diz tempo. Parar para pensar antes de agir, porque a temperança, a temperança. O dependurado é sempre uma carta, como eu digo, de suspensão, de pausa, de um desconforto a nível da pausa, por isso é que a gente diz que ele apresenta o sacrifício, mas que é necessário para a gente poder ver em todos os pontos e em todos os ângulos a situação à qual nos encontramos. As de bastos, na espiritualidade. Para vocês, vocês têm o 10 de ouros, a nível da mente. Coração, hum, o diabo, ok. Eu disse que havia coisas aqui escondidas, guardadas. 7 de copas. O vosso ser de luz tem as de ouros. Eu disse que esta pessoa estava mais preparada até para curar ou trazer soluções, trazer uma finalização, uma transformação. Já deste lado, eu disse que a nível de sentimentos, há coisas que ou não estão a ser comunicadas ou estão a ser guardadas. Isso aí é o diabo, ok. Vamos ver o que é que nos diz mais. Roda da Fortuna. E namorados, novamente. O paz de espadas. E eu digo realmente que há aqui informação, comunicações que deveriam ser feitas e não estão a ser. Por cá, o guardar. O guardar. 5 de bastos. A lua. Rainha de espadas. Mais uma linha, por favor. Mais uma linha. Ok. Dois de ouros. Uh. Outra rainha, ok. Ok. Mais uma. O carro. Fundo deck. A imperatriz. Gente. Vocês sabem que eu vou direto ao assunto. Eu não vou muito nos desvios. Eu vou muito direto ao assunto. A nível da espiritualidade, como eu vos digo. A espiritualidade é como eu dissesse. Não é tempo de agir de forma rápida. Ou de soluções rápidas. Ou de decisões rápidas. Não. E sabem porquê que eu vos estou a dizer isso? Porque a nível da espiritualidade, é como eu dissesse aqui, que ainda poderia existir um retorno ou oportunidade de vocês retornarem e equilibrarem. Certo? Que é o que eu vou mostrar aqui a espiritualidade, mas eu vou clarificar com o outro deck de tarot. Mas aqui a nível deste meu lado direito, que eu coloquei-vos a vocês, gêmeos, mas como eu digo, pode ser a pessoa com quem vocês estão a lidar. É como se vocês estivessem realmente a fazer aqui uma escolha muito importante. Porque os enamorados estão na vossa mente e saíram os enamorados novamente na vossa mente. O nove de espadas que é aqui algo que vocês já estão a repensar e a repensar e a repensar. É algo que vos está a roubar a paz. É algo que vos está a estressar esta decisão. Porque isto tem muito a ver ou que possa envolver questões financeiras, porque há casamentos, há laços, há vínculos, às vezes emocionais, que não é só o vínculo que se corta, mas a matéria existente dentro do vínculo. Por isso é que eu digo, 10 de ouro pode representar o casamento, o namoro, a convivência, mas também pode representar 10 de ouro, se eu vou clarificar para vocês. Porque a nível dos sentimentos, há aqui informação guardada que pode ter a ver, porque os enamorados quando saem numa tiragem de relacionamento e há uma escolha importante a fazer, normalmente, gente, normalmente, fala em outras energias já existentes. Mas eu não me quero pressionar, precipitar, por isso há uma decisão importante à qual esta pessoa já está a avaliar. É quase como se houvesse um certo cansaço, uma certa pressão, uma certa ansiedade nesta decisão ou na comunicação da decisão. Porque a nível de coração, de sentimentos, há informações que estão guardadas para si. A nível de atitude, o imperador, 7 copas, é aquele tipo de energia que há outras oportunidades ou mais oportunidades em aberto na vida desta pessoa à qual terá que tomar uma decisão. Porque esta rainha de ouros, depois já é o 5 de ouros. Nós vamos à clarificação. Já o vosso ser de luz, mostra-me mais a vontade de tentar, de curar, de trazer solução. É como se ainda não me tivesse desistido, desistido do relacionamento. Apesar que no sentimento tem a justiça, 4 de espadas, a lua e o 10 de bastos. O que me mostra aqui, lembra-se, ainda agora dizer que é como se houvesse tentar encontrar, se calhar, o equilíbrio nas suas emoções para poder equilibrar a situação existente, esta pessoa é como se fosse a meditar. O 4 de espadas é quando a gente está meio que doente e necessita de uma pausa, necessita de descansar, necessita de meditar. Porque a nível da lua, há aqui algo que pode estar a ser intuitivo. Se não descobriu intuitivamente, é como se sentisse este 10 de bastos. O tal fardo, a tal carga emocional. Vamos ver a clarificação. Mostra-me, por favor, a clarificação. Mostra-me, por favor, a clarificação. Gratidão. Mostra-me, por favor, o que este 10 de ouros, o que este 10 de ouros no pensamento de gêmeos. Como eu digo, eu digo gêmeos, mas se vocês sentirem que não é o vosso lado, é o vosso parceiro ou parceira. Tenho 4 de espadas e a rainha de bastos. E a rainha de bastos já estava aqui. E eu digo que vocês escondem algo desta rainha de bastos. Do vosso companheiro ou da vossa companheira. Vocês escondem algo. Atenção que o diabo, ele não representa só traições a nível de relacionamentos. Às vezes tem a ver com vícios, com jogos, com algum tipo de toxicidade que vocês não demonstram a esta rainha de bastos. Mostra-me o que é o diabo. Mostra-me, por favor, o que é o diabo. O que é que está a guardar este diabo? Ok. Cabaleiro de espadas. E rainha de copas. E eu digo que aqui tem que haver outra energia ou outra interferência. Porque eu, como ainda agora lhes falei, o 10 de ouros, ele está representado ou justificado com o 4 de espadas e a rainha de bastos, que é onde há o segredo. E o segredo tem a ver com esta rainha de copas. Mostra-me a rainha de bastos. Uh, virou. Foi rápido. O 9 de ouros. Mostra-me porquê deste pensamento. Mostra-me o que é esta decisão importante e o 9 de espadas. Mostra-me por favor, 6 de os enamorados e o 9 de espadas no pensamento. O que é esta decisão? O carro. E há alguém que quer se movimentar, gente. Alguém se quer mudar. Aqui pode mesmo em falar, ou já fez, fala em distâncias, mudanças, mudar de casa, afastamento, deslocação. Mostra-me por favor, mais. Preciso mais uma lâmina, pelo menos. E os enamorados. Gente, se aqui esta pessoa ainda não tomou a decisão de se afastar, ou de mudar de casa, ou de haver aqui algum tipo de distância física, esta pessoa está a avaliar muito, mas muito, esta toma de decisão. Esta toma de decisão. Mas também sou sincera, porque há algo guardado no seu coração. Há algo em segredo no seu coração. Mostra-me o que são estas oportunidades. O sete copas. Nome de espadas. A difícil escolha. A difícil escolha. Eu digo que aqui há mais do que uma oportunidade. E daí a dúvida de optar por uma oportunidade, por uma opção. Mostra-me o que está no coração do outro ser de luz. O que é esta lua? O que é a lua, por favor? Mostra-me por favor a lua. Paz de copas. Mostra-me por favor a lua. O que é a lua? E o 4 de copas. Paz de copas e o 4 de copas. Eu acho que aqui vocês realmente... É como se sentisse que há uma certa rejeição. Lembra-se ainda agora dizer que esta pessoa está preparada, ou pelo menos quer tentar trazer solução, cura, trazer uma transformação positiva ao relacionamento. É como se sentisse que há um motivo para a sua oportunidade, ou a sua oferta, não ser aceita. Porque o Paz de copas e o 4 de copas é a comunicação de ofertar algo, de oferecer algo, de trazer a oportunidade de algo. E talvez a rejeição, ou o sentir que a outra pessoa, de alguma forma não está predisposta a esta oportunidade, ou a esta oferta, pode estar a fazer com que esta pessoa intuitivamente comece a sentir que existe algo para além do problema que possa existir no casamento ou no relacionamento. Mostra-me que este 10 de baixo. Por isso o tal 10 de baixo que é o fardo. Olha, a cura. Gente, eu digo que esta pessoa realmente quer trazer solução. E o fato de não conseguir ou de não estar a conseguir curar traz uma dor imensa a esta pessoa. Uma dor imensa. Por isso o fardo do 10 de bastos, por não conseguir curar, por não conseguir solucionar ou por não estar a conseguir dar a volta à situação, há uma dor imensa porque não está... É como se houvesse uma certa... O não conseguir... Realizar o objetivo, o sonho, o desejo. Mostra-me a Roda da Fortuna na espiritualidade. O que é que a espiritualidade aconselha? Mostra-me aqui esta Roda da Fortuna, por favor. Para mim a Roda da Fortuna é como se dissesse... Tentar... Olha, dois de ouros. E vocês já tinham dois de ouros no fundo. Mostra-me o que mais. Tentar ver as coisas de uma forma diferente, olha. E o vínculo, a conexão e o orfante, a espiritualidade a falar com vocês. Equilibrar, gente. O ermita no fundo do deck. Nesta situação é como se a espiritualidade dissesse... Não... Volto a repetir... Não agir de forma precipitada. Não tomar decisões sem saber todas... Todas... Como é? Os prós e os contras. Porque aqui é como se me mostrasse novamente... A possibilidade de vocês realmente recuperar. De recuperar. Mas como eu digo, o relacionamento são duas pessoas. E eu sinto que esta pessoa... E eles mostram-me a espiritualidade. Que esta pessoa pode já ter outras opções. Outras opções, gente. Mostra-me o que é esta informação. Mostra-me o que é esta informação. O que é esta informação. O paz de espadas. Mostra-me o que é a informação, por favor. 10 de copas. E o 6 de copas. Esta informação está escondida da pessoa do passado. E o 10 de espadas. Porque a informação... Ela faz parte... Ou tem a ver com o lado emocional. Certo? Mas é a informação que está guardada... Do passado. Mostra-me o que é esta rainha de ouros. Quem é esta rainha de ouros? Quem é a rainha de ouros? 6 de ouros. E o sol. E para mim, este 6 de ouros é outra energia. Mostra-me o que é este 6 de ouros. E há 7 de ouros, gente. Há aqui outra situação. E o 3 de ouros no fundo do deck. Há aqui outra situação. E por isso a tal... E eu acho que esta rainha de ouros... Que de certa forma está a pressionar a decisão. Porque é como se eu dissesse assim. Eu não quero a migalha. Eu reconheço o meu valor. Já esperei demasiado tempo. Agora é tempo de escolher. Porque eu quero uma etapa. Um início. E sair do segredo. E sair do segredo. E o diabo logo a seguir. E sair do segredo. Sair do triângulo amoroso. É como se eu dissesse... Eu quero o papel principal. E eu estou farta. Ou estou farto de estar na sombra. E eu quero mostrar ao mundo que estamos juntos. Entendem o que eu quero dizer? Aquele tipo de mensagem. Aquele tipo de triângulo que a gente... Está um tempo com aquela pessoa. Até se vai acomodando. Até ficar do lado... No segredo e tudo mais. Mas quando os sentimentos evoluem. A outra pessoa já não quer tanto ficar no segredo. Já não quer tanto ser um triângulo. Quer ser a única. Ou o único. E é esta a energia que eu sinto aqui. Nesta mensagem. Mostrem-me, por favor. A nível do carro. Do ser de luz. Roda da fortuna. E eu digo que esta pessoa ainda poderia tentar novamente. É como se estivesse à espera que voltasse. E há cavaleiro de bastos. É como se esta pessoa ainda estivesse à espera de um retorno. À espera de um retorno para haver uma cura. Olha. Às de bastos. Para haver uma cura. Para esta pessoa ainda não está de nada vencido. É como se ainda tivesse a esperança de haver aqui um retorno. E a espiritualidade, como eu digo, fala aqui realmente na possibilidade de poder haver aqui um retorno. De forma a que vocês equilibrem a vossa situação. Vamos ver o que é que nos diz a conexão das almas. Mostrem-me, por favor, a conexão de almas. Eu vou tirar uma lâmina para vocês e uma para o vosso ser de luz. Mostrem-me, por favor, gêmeos. Mostrem-me, por favor, gêmeos. A intensidade. O ser de luz, por favor. O compromisso. E que esta pessoa ainda está muito ligada, muito comprometida, muito leal para com esta pessoa. Vamos ver o que é que nos diz a espiritualidade. Mostrem-me a energia da espiritualidade para ambos, por favor. Qual a energia da espiritualidade, por favor? Sob pressão. Sob pressão. Mas reparem que sob pressão, e no centro está lá o amor, o coração. O tal de pendurado. Porque o de pendurado é uma carta que representa o estar sob pressão. O estar numa posição a qual, para nós, é desconfortável. Certo? Onde é que eu pus? O orar, meu Deus. É uma posição desconfortável para nós. O de pendurado. Vocês têm a carta sob pressão e diz. A situação é muito séria. As dificuldades parecem intransponíveis. A posição em que você está é, por assim dizer, desesperada. Como sair disso? Mantenha uma serenidade alegre. Não importa quão sério seja o perigo. Enreirize-se na confiança. Este é o momento para se concentrar no seu coração palpitante. Eu digo que realmente é como se fosse o momento de parar. pensar muito bem os prós e os contras das vossas decisões, da vossa situação, para depois, então, agir. Ok? Porque, às vezes, a gente age de uma forma demasiado precipitada e, depois, mais para a frente, a gente arrepende-se de não ter esperado um pouco mais ou de não ter sido um pouco mais maduro, ou de não ter feito outro tipo de escolha ou outro tipo de direcionamento nas suas vidas. Por isso é que os enamorados é aquele tipo de escolha muito importante que é chegar à conclusão, ok, o meu coração até me diz, fica, a minha mente diz, vai. E eu chegar à conclusão de dizer assim, ok, eu vou, mas eu sei aquilo que o meu coração me diz, o meu coração diz para ficar, mas eu vou seguir a minha mente. Eu vou acalmar o meu coração e eu vou seguir a minha mente. Mas, lá para a frente, o resultado fará o oposto daquilo que nós tínhamos inicialmente decidido ou esperado através da nossa decisão, não há o remorso de não ter seguido o nosso coração. Entendem o que eu quero dizer? É a energia dos enamorados. Olha, há uma gêmeas. Chama gêmeas. Um martelo que poderia ser reconstruído. O martelo fala da reconstrução, a persistência, o trabalhar antes de fechar. Antes de fechar, ok? Mostra-me, por favor, o ser de luz. Porque aqui é como se quisesse realmente colocar um fim. Uma mudança, uma libertação, uma transição. Olha, eu digo que esta pessoa realmente quer quase que trazer, renascer dos mortos este relacionamento. Porque a Fénix é realmente o querer renascer. Renovar. Reconciliar. É tudo que tenha um re. Memórias, olhar para as fotografias e sentir saudades. Nostalgia. E amor. Amor. Por isso a tal carta da pressão. Há pressão sim, mas há amor. E por isso é que a espiritualidade, eles conhecem-nos melhor do que ninguém. Só que eles não podem interferir nas nossas decisões. E por isso é que às vezes eles dão-nos estes conselhos. E põe-nos naquela situação do dependorado para a gente ter um bocadinho mais de tempo antes de pensar. Meus queridos e minhas queridas, façam uma pergunta ao Oráculo dos Anjos. Se vocês sentirem necessidade, é em pausa ao vídeo. E façam uma pergunta curta e concreta para uma resposta. Vamos ver o que é que os anjos das respostas vos dizem. Mostra-me, por favor. Qual a resposta? Para Gémeos. Para a sua pergunta, para a sua questão. Gratidão. Mostra-me, por favor, qual a resposta. Gémeos, qual é a resposta que querem trazer? Obrigada. A pausa. Meditação traz respostas. É como se fosse o dependorado, gente. Se eu virar a carta assim, é o dependorado. Meditar, pensar, parar para pensar. Meditar é parar para pensar. É aquela pausa que a gente tem que ter para acalmar a nossa mente, o nosso coração, as situações, as emoções, para depois, então, ter a clareza da decisão. A clareza da escolha. Ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, olha, e no fundo, o deck, olha, o perdão. No fundo, o deck, temos o perdão. Mas, como eu digo, decisões são vossas. Isto é o conselho da espiritualidade e o direcionamento. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, a vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. Lembrem-se, são leituras gerais. E é normal não o soar com todos, nem em tudo com vocês. Ok? O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.